Com uma frota de 29 milhões de motocicletas, o Brasil é o sétimo produtor mundial. Com a pesquisa da Abraciclo, mostra o perfil do nosso motociclista. Essa semana foi comemorado o Dia do Motociclista e a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, ciclomotores, motonetas, bicicletas e similares, a Abraciclo divulgou alguns dados que mostram o perfil do motociclista brasileiro. A entidade, com 45 anos de história e contando com 14 associadas, informou que atualmente o Brasil é o sétimo maior produtor mundial e a frota nacional é de 29 milhões de motocicletas, com uma produção anual acima de 961 mil unidades. Segundo os dados do Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, analisados pela Abraciclo, o número de motociclistas habilitados no Brasil cresceu 17,5% nos últimos cinco anos. No geral, foram totalizados, em 2020, 33.893.329 cidadãos com habilitação A. Já em 2016, havia 28.854.518 motociclistas no país. Esses novos motociclistas têm em comum um objetivo, ter um meio de locomoção mais rápido e econômico. Segundo informações das fabricantes de motocicletas associadas à Abraciclo, 91% dos motociclistas disseram que o principal motivo para a compra desse tipo de veículo é a facilidade de locomoção. Em segundo lugar, vem o lazer, 66%, seguido pelo trabalho, 15%. Devido à pandemia, muitas pessoas passaram a utilizar a motocicleta para evitar o transporte público e suas aglomerações. Entre os habilitados para pilotar motocicletas no Brasil, os homens são maioria, com 69%, segundo dados da Abraciclo. No entanto, o número de mulheres alguidão vem crescendo ao longo dos anos. Em 2011, elas representavam 25% das habilitações e hoje correspondem a 31%. A maior faixa etária, tanto para os homens como para as mulheres, está entre 31 e 40 anos. Eles são 30,9%, enquanto elas, 38%. Quanto ao nível de escolaridade, 64% dos motociclistas possuem o ensino médio completo, 21% concluíram o curso superior e 12% têm o fundamental completo. A região sudeste concentra o maior volume de motociclistas com 42,2% dos habilitados. Na sequência, estão o sul, 20,3%, nordeste, 18,7%, centro-oeste, 11,1% e norte, 7,8%. Já na análise das categorias de motociclistas, as motonetas é a categoria preferida pelas mulheres, 67%. O uso das scooters é maior entre os homens, 72%. O uso das scooters é maior entre os homens, 72%.